Alô galera, avisa que eu tô chegando aí hein Eita, o Sergê Andressão Marques é o baixinho das trevas Vamos embora Avisa que eu tô chegando pra tocar o meu somzão Avisa que eu tô chegando, é o som dos paredão E esse é o meu swing, quando toca o povo dança E esse é o meu swing, quando toca o povo dança Dança, 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 dança e balança Esse é o meu swing, quando toca o povo dança Dança, 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 dança e balança Esse é o meu swing, quando toca o povo dança Vamos embora Avisa que eu tô chegando pra tocar o meu somzão Avisa que eu tô chegando, é o som dos paredão E esse é o meu swing, quando toca o povo dança E esse é o meu swing, quando toca o povo dança Dança, dança, dança e balança Esse é o meu swing, quando toca o povo dança Dança, dança e balança Esse é o meu swing, quando toca o povo dança E essa é os corações apaixonados Hoje me bateu uma saudade Lembrei daquele nosso amor Antes era só felicidade Pena que tudo se acabou Choro todo dia ao lembrar Te amo e pra sempre vou te amar Me lembro que a gente se conheceu Foi lindo quando o nosso amor nasceu Hoje resta só lembranças Amor, eu tenho esperança Em te ter, te encontrar Não deixe o nosso amor acabar Hoje me bateu uma saudade Lembrei daquele nosso amor Antes era só felicidade Pena que tudo se acabou Choro todo dia ao lembrar Te amo e pra sempre vou te amar Me lembro que a gente se conheceu Foi lindo quando o nosso amor nasceu Hoje resta só lembranças Amor, eu tenho esperança Amor, eu tenho esperança Não deixe o nosso amor Não deixe o nosso amor acabar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem mexer Vem mexer A festa tá apenas começando E vai até o dia amanhecer A festa tá bombando Todo mundo dançando Whisky, Red Bull, água de coco derramando Bebida à vontade Mulherada também Hoje eu tô solteiro Tô pegando mais de cem Tem pra escolher Você quer o que? Loira, morena, mulata Me diz aí Hoje a curtição Tem tudo de montão Mulherada no clima Hoje não me escapa não Vem dançar Meu forró Tá cheio de gatinha no salão Dançando e mexendo até o chão Vem dançar Vem mexer A festa tá apenas começando E vai até o dia amanhecer O primeiro nome O primeiro nome O Sejão Anderson Marques E pra tocar nos paredões Vem dançar Vem dançar Vem dançar Meu forró Tá cheio de gatinha no salão Dançando e mexendo Vem dançar Vem dançar Vem mexer A festa tá apenas começando E vai até o dia amanhecer A festa tá bombando Todo mundo dançando Whisky, Red Bull, água de coco derramando Bebida à vontade Mulherada também Hoje eu tô solteiro Tô pegando mais de cem Tem pra escolher Você quer o quê? Loira, morena, mulata Me diz aí Hoje é curtição Tem tudo de montão Mulherada no clima Hoje não escapa não Vem dançar Meu forró Tá cheio de gatinha no salão Mexendo e descendo até o chão Vem dançar Vem mexer A festa tá apenas começando E vai até o dia amanhecer Mais um homem aí Pra se apaixonar Tiniz Estúdio Gravando com qualidade Quando te encontrei Eu me apaixonei Hoje eu te perdi Por onde anda não sei Já te procurei Em todos os lugares E eu estou chorando Morrendo de saudade Por onde anda você Eu já nem sei o que vou fazer Amor, eu ando tão triste Eu preciso de você Eu preciso de você Por onde anda essa hora Por Deus, por Nossa Senhora Aonde você está Eu quero te encontrar Oh, paixão Oh, paixão Por onde anda não sei Por onde anda não sei Já te procurei Já te procurei Já te procurei Em todos lugares Eu estou chorando Morrendo de saudades Por onde anda você? Eu já nem sei o que vou fazer Amor, eu ando tão triste Eu preciso de você Por onde anda essa hora? Por Deus, por Nossa Senhora Aonde você está? Eu quero te encontrar Por onde anda você? Eu já nem sei o que vou fazer Amor, eu ando tão triste Eu preciso de você Por onde anda essa hora? Por Deus, por Nossa Senhora Aonde você está? Eu quero te encontrar Alô galera dos paredões de som Toca meu CD aí Vamos embora Esse agente é São Marques O baixinho das teclas Toca, toca, toca meu CD aí Toca meu piseiro Que a galera quer curtir Toca, toca, toca esse meu xotão E esse meu piseiro Que balança a multidão Toca, toca, toca meu CD aí Toca meu CD Que a galera quer curtir Toca, toca, toca esse meu xotão E esse meu piseiro Que balança a multidão É sucesso no Brasil E a galera gosta E esse meu piseiro Que veio da roça Tá tocando na balada E no paredão E esse meu piseiro Não é mole, não É sucesso no Brasil E a galera gosta E esse meu piseiro Que veio da roça Tá tocando na balada E no paredão E esse meu piseiro Não é mole, não Toca, toca, toca meu CD aí Toca meu piseiro que a galera quer curtir Toca, toca, toca esse meu chocão E esse meu piseiro que balança a multidão Toca, toca, toca meu CD aí Toca meu piseiro que a galera quer curtir Toca, toca, toca esse meu chocão E esse meu piseiro que balança a multidão E esse sermão, menino É sucesso no Brasil e a galera gosta E esse meu tiseiro que veio da roça Tá tocando na balada e no paredão E esse meu tiseiro não é mole não É sucesso no Brasil e a galera gosta E esse meu tiseiro que veio da roça Tá tocando na balada e no paredão E esse meu tiseiro não é mole não Toca, toca, toca meu CD aí Toca meu tiseiro que a galera quer curtir Toca, toca, toca esse meu chotão E esse meu tiseiro que balança a multidão Toca, toca, toca meu CD aí Toca meu tiseiro que a galera quer curtir Toca, toca, toca esse meu chotão E esse meu tiseiro que balança a multidão E é sucesso! Janderson Marques Vem que semana chegou, vou sair pra batejada E boiada, e boiada Vou selar o meu cavalo e pegar a minha espora Não fique aí pensando, quer ir comigo? Vambora! E essa vai pra toda a galera que cultiva batejada Aquele abraço! Aonde tem batejada, não perco não Devo comigo meu cavalo alazão Se tem derrubar de boi, eu tô no meio pra derrubar boi na faixa É comigo mesmo, e depois da batejada Vou curtir a festa com a mulherata Hoje eu tô no clima, só tomando cana Já derrubbei boi na faixa Agora é só mulher na cama Fim de semana chegou, vou sair pra batejada E boiada, e boiada Vou selar o meu cavalo e pegar a minha espora Não fique aí pensando, quer ir comigo? Segura o meu cavalo alazão, segura o meu chê-chê-chê-chê É comigo mesmo, e depois da batejada É comigo mesmo, e depois da batejada Vou curtir a festa com a mulherata Hoje eu tô no clima, só tomando cana Já derrubbei boi na faixa Já derrubbei boi na faixa Agora é só mulher na cama Fim de semana chegou, vou sair pra batejada Ei boiada, ei boiada Vou selar o meu cavalo e pegar a minha espora Não fique aí pensando, quer ir comigo? Vambora! Olha o meu chê Esse é o Janderson Marques O baixinho das teclas Eu fiz o bom, menino Mais um homem aí, ó Especialmente com os cabas, rapadeiro Eita! Vem assim, ó E eu vou comprar um aralho Quisou parar no cabaré, vou sair de lá Carregado de mulher Tem loira, tem morena, tem de toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor Eu vou comprar um aralho Quisou parar no cabaré, vou sair de lá Carregado de mulher Tem loira, tem morena, tem de toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor, é pra fazer amor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor, é pra fazer amor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor, é pra fazer amor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor, é pra fazer amor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor Eu vou comprar uma Halux ou parar no cabaré Vou sair de lá carregado de mulher Tem noira, tem morena, tem de toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor Eu vou comprar uma Halux ou parar no cabaré Vou sair de lá carregado de mulher Tem noira, tem morena, tem de toda cor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor É pra fazer amor, é pra fazer amor Eu vou levar no motel pra gente fazer amor é pra fazer amor, é pra fazer amor, eu vou levar no motel pra gente fazer amor. Mais um homem aí, ó Pra tocar nos paredões, viu? Esteja Anderson Marques Embaixando as teclas Diniz Estúdio Gravando com claridade E esse é moral Essa nova dança É um novo movimento Essa é a pegada Estourou, é lançamento Essa nova dança É um novo movimento Essa é a pegada Estourou, é lançamento Se prepara aí novinha Que agora eu vou dizer Bota a mão no joelhinho E começa a fazer Encaixa, agacha, rebola e relaxa Encaixa, agacha, rebola e relaxa Encaixa, agacha, rebola e relaxa Encaixa, agacha de novo, vai Encaixa, agacha, rebola e relaxa 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 Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer Minha rua Minha rua Com a roupa semelua Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Hoje eu vou beber Cachaça Pra te esquecer Mulher ingrata Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra esquecer Hoje eu vou beber Cachaça Pra te esquecer Mulher ingrata Arrocha aí Ela passa Todo dia Em minha rua Com a roupa semelua Parece provocação Ela percebe Quando eu estou olhando Ela sai rebolando Faz isso comigo não Dói por dentro Quando ela solta o cabelo E eu sinto aquele cheiro É de cortar o coração Ela sabe Que eu sou louco Por ela Minha linda Cinderela Você é Minha paixão Hoje eu vou beber Pra esquecer Você Hoje eu vou beber Cachaça Pra te esquecer Mulher ingrata Hoje eu vou beber Pra esquecer Você Hoje eu vou beber Cachaça Pra te esquecer Mulher ingrata Ô mulher Faz isso comigo não Tchau 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 Tchau